E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pensão alimentícia. Qual que é a porcentagem que eu devo pagar sobre o meu salário? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. E a resposta é que na verdade não tem um valor determinado, já que cada caso é um caso. O que existe é um senso comum de 30%. Mas isso aí vai depender do quanto ganha, quem tem de pagar os alimentos e também da necessidade de quem pede o alimento. Vou exemplificar aqui pra vocês. Vamos supor que um pai que receba um salário mínimo e tenha 3 filhos, talvez tenha de pagar mais do que 30% da sua renda. Enquanto um rico empresário, talvez possa dispor de 10% para manter seu filho com bastante conforto. Porque né, esse 10% no final daria muito mais dinheiro né, já que é um percentual em cima de um valor muito maior. Daria muito mais dinheiro no final e muito mais conforto pro filho do que aqueles 30%, que apesar de um percentual maior, é sobre um valor menor. Uma vez que o pai é pobre. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado pra você aprender um pouco mais sobre o assunto. E um link pra você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Tchau. 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 Tchau.